A moda é cancelar o Campeonato Paranaense, tá? O Campeonato Paranaense é o pior campeonato do mundo, o Campeonato Paranaense ele não serve pra nada Não sei nem porque o Atlético tá jogando esse Campeonato Paranaense Mas que bom que essa opinião não é minha Que bom que eu sei respeitar o futebol do estado do Paraná Que bom que eu sei constatar que o futebol do estado do Paraná ele vira um campeonato ainda melhor Um produto ainda melhor E me obriga a buscar lembranças extremamente agradáveis desse período vencedor do Atlético Me obriga a voltar lá em 2018 E lembrar que era um Atlético extremamente fragilizado no Campeonato Brasileiro Até a parada pra Copa América Era um Atlético que não sabia qual seria o futuro dele Se seria uma briga pensando em voltar à segunda divisão depois de tantas temporadas Ou se o clube conseguiria reagir Se seria o Thiago Nunes o técnico da equipe Ou se manteria o Fernando de Miniz Naquele momento muitas dúvidas né De uma temporada que vinha sendo muito desgastante pro torcedor do Atlético Que chegou a ver o time a jogar bonito Mas viu o time virar uma presa muito fácil dos outros times do Campeonato Brasileiro E foi lembrando do Campeonato Paranaense que ele fez E usando os personagens do Campeonato Paranaense que ele ganhou de maneira muito imponente ali O Atlético conseguiu se impor E o Atlético ele conseguiu se recuperar naquela temporada Se mesmo o Campeonato Paranaense que muitos falam que não serve pra nada Foi o Campeonato Paranaense que fez o Atlético sair da lanterna Da zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro Se eu não me engano pra uma sétima posição e pra um título sul-americano Porque foi um Campeonato Paranaense que botou Renan Lodi, Bruno Guimarães, Léo Pereira, Thiago Nunes em evidência E outros jogadores que também tiveram uma importância considerável ao longo da temporada Como foi o caso de Bergson, como foi o caso de Marcinho Então assim, foi um Campeonato Paranaense muito importante Pra aquela equipe se montar E querendo ou não pra uma base se montar Até pensando no próprio Santos Ainda existia uma dúvida ali, né Ah, vai ser o Felipe Alves que joga bem com os pés ou vai ser o Santos? E o Santos depois de um grande Campeonato Paranaense assume o gol Ainda lotado de dúvidas Depois da saída do Everton Mas é um Santos que é fundamental Naquela conquista de 2018 Na conquista de 2019 E o Atlético, ele monta uma base muito a partir ali do Campeonato Paranaense Isso porque é um campeonato inofensivo Isso porque é um campeonato onde o clube É assim, não tem que levar nada em consideração Aí eu te pergunto, né Imagina se não fosse o Campeonato Paranaense em 2018 Imagina se não fosse o Campeonato Paranaense em 2019 Que deu minutagem pra jogadores que foram importantes ao longo da temporada Como Eric Vitinho Mas jogadores que entraram num momento fundamental da temporada Onde vinham tendo pouquíssima minutagem E o Atlético precisava reagir Porque seus medalhões não davam a resposta que se imaginava Como foi o caso de Kelvin e Léo Cittadini Depois da derrota na Arena do Grêmio Naquela semifinal de Copa do Brasil E o Atlético precisava de sangue novo E foi o Campeonato Paranaense que deu ao Atlético Esse sangue novo Com o mesmo Thiago Nunes Com o mesmo Bruno Guimarães Renan Lodi já tinha sido negociado Com o mesmo Léo Pereira O Campeonato Paranaense ele vem sendo muito importante Pra criar uma base pro Atlético Ah Thiago, mas fica por aí Em 2020 dá pra falar de uma grande revelação O próprio Cristian Foi um cara que surgiu no Campeonato Paranaense Logo já foi promovido Tamanho o talento Tá até hoje no elenco do Atlético O jogador que já deu um retorno em vários momentos E a gente sabe que vai continuar ajudando o Atlético Até ser negociado e dar esse retorno financeiro Que o clube de certa forma espera Ah não Thiago, mas deu E o Romo Destaque do Campeonato Paranaense de 2022 Que foi responsável pela classificação do Atlético Depois de 17 anos Pra uma oitava de final da Copa Libertadores da América Você deve estar muito feliz com o momento do Atlético Eu acredito que é natural que o torcedor se encontre Muito empolgado, muito feliz De tudo que o Atlético vem vivendo De tudo que o Atlético vem conquistando De tudo que o Atlético vem vencendo Mas pra Sul-Americana Pra Copa do Brasil Pra Tá no topo O Atlético sempre contou muito com o Campeonato Paranaense O Campeonato Paranaense Ele ajuda a contar a história desse Atlético vencedor E o Campeonato Paranaense ajudou a formar esse Atlético vencedor Então não seria justo nem pra mim Nem pra você Fazer pouco caso do Campeonato Paranaense Que o Campeonato Paranaense não tem o mesmo nível de Campeonato Brasileiro Copa do Brasil e Libertadores A gente sabe Mas isso não significa que ele não possa ser uma Boa opção pro Atlético usar como preparatório E é isso que vem acontecendo Então não adianta Nas goleadas você questionar que tá muito fácil E nos jogos que o Atlético tiver dificuldade Você questionar que tá muito difícil O que adianta é você entender o momento Entender o contexto Relembrar o histórico Visualizar o que tá acontecendo E as situações que podem ser potencializadas Através do Campeonato Paranaense Que a partir daí Você vai ficar tranquilo com o Campeonato Paranaense O Campeonato Paranaense ele gera obrigações? Ele gera obrigações Por exemplo O Atlético tem obrigação de ser campeão do futebol paranaense O Atlético tem obrigação de ser campeão do Campeonato Paranaense Mas junto a isso Vem capacidade de desenvolver uma equipe Capacidade de desenvolver jogadores Capacidade de desenvolver um trabalho De iniciar um trabalho como o Paulo Turra tá começando Pra se criar alternativas Tanto da maneira de jogar Quanto da maneira de encarar adversários distintos Pra que quando chegue nas principais competições O Atlético esteja preparado A palavra do Campeonato Paranaense é Pre-parado E você pode chamar de preparação Você pode chamar de laboratório Você pode chamar de treino de luxo Você pode chamar do que quiser O que você não pode fazer É desvalorizar o Campeonato Paranaense E ignorar Não só o momento do clube Mas a história recente do clube Lembra Que o hino fala Das glórias do passado Saber a história Que fez a gente chegar até aqui É muito importante Pra continuar Escrevendo outros capítulos vitoriosos Pra continuar escrevendo Outros capítulos de muito valor E a gente tem certeza absoluta Que esses capítulos de muito valor São fundamentais Pra que o Atlético Continue no topo do futebol brasileiro Que é o que a gente espera Então assim Máximo respeito ao futebol paranaense Que vem desafiando o Atlético Que vem provocando o Atlético E máximo respeito Aqueles que escreveram histórias Belíssimas A vitória contra o Coxa Na final de 2018 O título Que parecia até de certa forma Improvável em 2019 Mas foi se consolidando A conquista de 2020 Que foi extremamente gostosa Naquele sentido De ganhar Do maior rival Com dois golaços Nos acréscimos Os capítulos recentes Do futebol paranaense São lindos Se você voltar pra trás Você vai encontrar ainda mais História Você vai encontrar ainda mais tradição Então assim O que eu posso dizer pra vocês É que o que o Atlético Tá buscando É só fruto De uma fórmula Que já foi validada E de certa forma Uma fórmula Que deu muito certo Valeu Tamo junto É nóis Tchau Tchau Vamos lá.